Agora a gente fala do lado bom do futebol, né Marcelo? Porque sete clubes brasileiros estão garantidos nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Estreando o treinador, o Botafogo nem precisou fazer muita força para se classificar. Eles foram dar as boas-vindas ao novo técnico. Esperamos muitos títulos aí com ele. Bruno Laje, alto nível, técnico internacional. No primeiro contato do Bruno Laje com a torcida, o desafio não era muito complicado. Botafogo poderia perder por até um gol de diferença para o patronato da Argentina, que se classificava para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. A situação ficou ainda mais confortável logo aos dois minutos, quando Luiz Henrique marcou para o Botafogo. Repare que enquanto os jogadores comemoram, Bruno Laje se distancia e apenas observa. A primeira palavra que eu tenho que dizer do grupo e destes dias de trabalho é realmente o coletivo que eles têm e a união que eles têm. O patronato empatou no segundo tempo com o Arce, mas não ameaçou a classificação do Botafogo. Muito por causa da atuação do goleiro Gatito, que voltou a jogar após nove meses, se recuperando de uma lesão no ombro. No fim, mais agitado e participativo, Bruno Laje fez questão de cumprimentar a equipe e deixou uma boa impressão para o elenco. Vai se encaixar bem com a gente, já deu para ver que ele é um cara bem de boa, bem brincalhão, bem solto assim com a equipe. Serão sete brasileiros nas oitavas de final. Pelo menos três vão enfrentar argentinos. São Paulo contra São Lourenço, Corinthians e New Alls Old Boys e Goiás Estudiantes. O Fortaleza aguarda o vencedor de Libertado Paraguai e outro argentino, o Tigre. Também terá um duelo brasileiro, América Mineiro e Bragantino. E o Botafogo vai pegar um velho conhecido do Paraguai e o Gatito, os compatriotas do Guarani. É uma mistura boa de jogadores jovens com jogadores experientes, que inclusive já jogaram na Europa. Com certeza vai ser um jogo muito difícil. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.